Os que choram, porque serão consolados Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Estava vendo ali a nossa amada irmã chorando, Camila E eu tava dizendo, consola Deus Esse coração, louvado seja o nome do Senhor Porque é muitas lutas, é muitas batalhas Que vem, meu crente, louvado seja o nome do Senhor Porque muitas das vezes a gente pensamos que nunca vamos passar por prova Nunca vamos passar por tribulação Mas muitas das vezes a gente passa Mas Deus nos segura Deus, Ele nos consola No momento das aflições de nossa vida Deus, Ele vem e nos consola Deus, Ele vem e diz, meu filho, venha cá Porque eu vou te consolar Esse choro não é pra sempre Eu vou te dar alegria, eu vou te dar paz Para que você possa suportar Para que você possa enfrentar Que nem o meu pai, a Peranda estava falando Louvado seja o nome do Senhor aqui Lá em Tiago, Pedro e Rose Que diz assim, bem-aventurado O varão que suporta com a ostentação Porque depois que ser provado Receberá a coroa da vida A qual o Senhor tem nos prometido Aos que eu amo E se Ele prometeu Ele vai cumprir Na minha vida, na tua vida Na vida de pastorela Na vida de Camila Na vida de Calida Se Ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Se Ele prometer Ele vai cumprir Ele vai te dar O que tu precisa O que tu necessita Louvado seja o nome do Senhor Talvez você varão e varão de Deus Suporte a ostentação Suporte, aleluia, as lutas Aleluia, suporte as calunhas Porque depois que você for provado Você vai receber a coroa da vida E o que é a coroa da vida? É a salvação É a vida eterna Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Aleluia, porque a salvação Ela é mais importante Aleluia, louvado seja o nome do Senhor E bem o crente Uma salvação Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Ela não vale ouro Ela não vale prata Ela não vale riqueza Ela não vale celular do pão Ela não vale notebook do pão Ela não vale louvado seja o nome do Senhor Tudo bom Louvado seja o nome do Senhor, não Uma salvação eterna vale mais do que tudo isso Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Eu convido a igreja a ficar de pé Aleluia, eu quero que você feche os seus olhos Aleluia, eu quero que você feche os seus olhos Eu quero cantar outro louvor Mas eu quero que você feche os seus olhos E se ligue só no trono Aleluia Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Qual é a idade do meu Deus Seu aniversário que data é Que carro ele usa para andar na terra E que sapato cabe no seu pé Quantos metros tem a sua casa E em que faculdade ele estudou Qual o valor do seu patrimônio Qual o nome do seu professor Que ele ensinou de agronomia E em direito é muito, muito mais que bacharel Nas palmas das mãos Abre a minha água no mar E chama pelo nome Cada estrela do céu Não, ele não dá a sua glória a ninguém Pois é nome de tudo, de tudo ele tem Não aceita soberba, ele é potente Ele vai esvelhecer Ele é, é Quando o ouro e da prata tudo é seu É incalculável É o tamanho de meu Deus Ele não tem, ele é O próprio poder Por isso agora é dele O domingo é dele O grande aqui é ele Aqui é tudo dele É por ele, é pra ele, é com ele É tudo dele Estou aqui por ele Eu vi louvar a ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não curta O que ele faz Vai reclamar a ele Aqui é tudo dele Aleluia E quem não tiver gostando Vai reclamar a ele Ele tem que me manter E o céu agradece essa rica oportunidade Em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor Amém? Pode tomar os seus ossos assentos Quero deixar uma palavra de Deus Louvado seja o nome do Senhor A qual o pastor Alex tinha dizendo Irmã, é só uma rajada Aí, louvado seja o nome do Senhor Eu dei a rajada E fui entregar o microfone Aí minha mãe disse É pregar Aí eu disse Agora eu vou pregar Em nome do Senhor Jesus Amém? Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Porque saudade tem que andar preparado Saudade Que é crente tem que andar nato E tem que andar no fogo E com o sol Porque se não tiver com o sol Aleluia O bicho pega Aleluia 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 Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Lá em Romanos 8 Primeiro Que fala Portanto agora No Na carne Ele anda matando Ele anda roubando Ele anda destruindo Ele anda fazendo a sua vontade Aleluia Ele anda desobedecendo Mas quando está no Espírito Santo Mas quando está no Espírito Santo de Deus Ele anda obedecendo Ele anda louvado seja o nome do Senhor Reto Ele anda justo Ele anda Aleluia Ele anda Ele anda Ele anda Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Ele anda obedecendo Ele anda pregando a palavra Ele anda semeando Ele anda dando fruto Esse é uma pessoa Quando está no Espírito Santo Mas uma pessoa Quando ela está na carne O que vem na sua mente Aleluia Ela faz Mas quando uma pessoa Ela está no Espírito Louvado seja o nome do Senhor Deus usa essa pessoa Faz essa pessoa ser obediente Faz essa pessoa Aleluia Dá ouvido Mas é a palavra de Deus Faz essa pessoa Louvado seja o nome do Senhor Seja o nome do Senhor Jesus Cristo Faz essa pessoa Aprender a palavra do Senhor Faz essa pessoa Deus muda o quadro dessa pessoa Aleluia Então bem eu vim aqui Pra ele mudar A minha e a tua história Aleluia nesta noite Aleluia Então eu digo a você Ande reto no caminho do Senhor Ande no Espírito Não ande louvado Seja o nome do Senhor Na carne Não Porque na carne Louvado seja o nome do Senhor O inimigo é furioso O inimigo Louvado seja o nome do Senhor Ele tenta Aleluia Pegar uma pressa na tua vida E querer entrar na tua vida E querer tomar posse Mas te arrepender Mas te arrependido no nome de Jesus Porque isso não vai acontecer Aleluia Porque Deus Aleluia Ele é contigo Deus Ele vai fazer você andar Reto no caminho dele Deus Ele vai fazer você Aleluia E você é pro Deus E de mim que é Deus Aleluia Muitos Aleluia Vão ver a minha tua vitória Aqui em torcinhos Aleluia Aqui aquele que disse Que você não vai conseguir Aquele que disse Que você Aleluia Vai passar pelo vale Vai Mas tem nada não Quando for Aleluia Deus dá a prova Mas também dá a bênção Viu? Aleluia E vai mostrar pro povo Aqui de porcinhos Que ela é Deus de milagre Aleluia Quem tiver dizendo a língua Contra você Aleluia Pra monte canapo Quem tiver dizendo que você Não vai conseguir Você vai conseguir Porque Deus Deus é Deus Que faz Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Ele não faz Por metade Aquele que disse Pia Olha o crentinho Andando aí Olha o crentinho Com a Bíblia Dando de crente Não lê com isso não Meu irmão Deus vai pegar esse Deus vai pegar Deus vai pegar Esse incrédulo Tudinho Aleluia Por completo E o negócio vai ser diferente Viu? Lá na glória Quem tiver pensando Que Jesus é biqueiro Não é não Aleluia Jesus Ele é caída Que esse de brinquedão Jesus é coisa séria O negócio não é certo Ele não deixa Viu? Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Olha aqui os frutos que as crianças deixou Louvado seja o nome do Senhor Será que essas crianças estão plantando? Tão Mas elas vão receber essa mesma fruta que ela deu ao pastor Alex Louvado seja o nome do Senhor que foi a uva Que foi a banana Que foi a laranja Que foi o limão Que foi o mamão E que foi a melancia Louvado seja o nome do Senhor Essas crianças tudo Aleluia Porque a Bíblia diz Aquilo que você planta você colhe Você recebe de volta Viu? Se você plantar maldição dentro da sua casa Você vai receber maldição Não é pai não Você vai receber maldição Aleluia Se você plantar paz Você vai receber paz Aleluia Se você plantar amor Você vai receber amor Aleluia Aleluia Se você plantar Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Perseverança Você vai receber perseverança Aleluia E se você plantar um pé de feijão Você vai receber um pé de feijão Eu penso que você vai receber uma melancia Ou uma goiaba Não, viu meu irmão? Você vai receber o que você plantou Você vai colher É É É Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Meu Deus Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Meus amados irmãos Eu quero dizer para os irmãos Que Deus é Deus que abriu uma porta para mim muito grande Viu? Muito grande mesmo E tenho só a agradecer a Deus Porque muitas das vezes a gente entra em uma prova que parece que não vai sair mais Parece que não tem jeito mais de sair Mas muitas das vezes ele dá a prova para provar a minha e a tua fé Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Tem bênçãos Louvado seja o nome do Senhor Tantas bênçãos Em meio a um crente Que o crente quando ele começa a receber bênçãos Só vira maldição Só vira coisa ruim Olha aí Então tem certas bênçãos Que vira maldição Mas tem bênçãos Que ela vem do céu Tem bênçãos Que ela vem Aleluia De mãos dadas Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Meu irmão Fizeram uma filmagem O pessoal da TV Barburema Por mandato da Band Fizeram lá Gravaram na minha escola Eu estudando E eu falei para os meus coleguinhas lá Eu disse só aqui Deus Ele abriu as portas para mim E eu creio que ele vai abrir para cada uma criança dessa professora Que eu creio que ele vai abrir Ele não só dá a bênção não Ele dá a bênção a vários Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Em Deus